Hoje nós vamos conhecer uma moeda de 5 centavos data 2002, moeda da segunda família do real, que possui o defeito de fabricação, que torna essas moedas muito procurada e cobiçada pelos colecionadores amantes de defeito nos dias atuais, e que você, por uma mera coincidência, pode estar pegando essa peça de troco no começo do dia a dia. Olá meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Numismático HBP Coleção. Por esse motivo, fique atento em todas as suas moedas, que você pode deixar esse detalhe passado despercebido, e que sua moeda no começo do dia a dia, ela não vai ter outra alteração a não ser o seu valor comercial que é de 5 centavos. Já no mercado numismático, a sua moeda apresentando este defeito que eu irei apresentar, ela tem excelentes valores. Não vai valer uma grande fortuna, mas já é um bom investimento. E essas moedas só agregam valores diferenciados, porque o seu grau de escassez de estar apresentando é muito difícil. Você pode garimpar milhares de moedas e não encontrar nenhuma do jeito que eu irei apresentar para todos. Observe que a acunhagem desta peça, ela está em perfeita condição. Temos aqui o número 5, legenda centavos, a sua data, bandeira do Brasil, linhas do Cruzeiro do Sul, 5 estrelas, e aqui temos as linhas em diagonais, que dão destaque ao valor facial. Alinhamento padrão moeda, centavos alinhados nessa posição, se efetua desse jeito que eu efetuei essa linha. Tiradentes apresentou, nesse sentido, sua peça tem uma acunhagem de padrão normal. 99% de suas peças vai sair desse jeito. Aqui temos a acunhagem do anverso, temos a alteração da data marcada. Observe que aqui na parte superior, temos aqui 3 dígitos da data, que é a data marcada ou data vazada. Essa peça aqui, a não ser essa data marcada, ela não tem outro tipo de defeito. A moeda em questão não é essa aqui, ela serve apenas como uma base para aqueles que estão iniciando, sabem identificar o detalhe que iria apresentar. Uma moeda dessa aqui comum, sem apresentar nenhum tipo de defeito, catalogou o amigo atualizado 2022, ele nos informa que ela é R$ 2,00, uma MBC, Sobeba R$ 8,00, Flor de Cunha R$ 30,00. Valor muito baixa, porque sua quantidade produzida para entrar em circulação é de 153 milhões e 88 mil unidades. Uma tiragem muito alta. Agora vamos conhecer uma peça rara e valiosa. Temos aqui a peça em questão no vídeo de hoje. E essa é uma moeda que se você não prestar atenção, esse detalhe vai passar despercebido. Que a grande maioria dos colecionadores e até aqueles aventureiros, tem muitas das pessoas que procuram essas moedas para ter uma renda extra no final do mês. E você pode estar deparando com uma peça dessa. Para aqueles que estão chegando agora e não sabem identificar, vou mostrar a peça autêntica em mãos com detalhe fantástico. Observe que o seu reverso, ela está com a cunhagem padrão, o campo, e ele se encontra na mesma proporção. Temos aqui um desgaste na estrela, desculpa, nessa estrela aqui na parte de cima. Só que ela continua ainda sendo visível. E esse cunhagem gasto, ele não vai modificar os valores para colecionador. Só que temos aqui a legenda centavos alinhada. Quando efetua o giro no seu padrão moeda, que é de cima para baixo, observe a posição que o Tiradentes apresentou. Ela está deitada de lado para a esquerda. Temos aqui o defeito clássico do reverso horizontal para a esquerda. Esta moeda aqui é muito difícil de apresentar. Por esse motivo, se você tem uma grande felicidade de encontrar uma peça dessa aqui, saiba que você encontrou uma peça diferenciada com defeito de fabricação absurdo. Correto deveria, e fiz o Tiradentes, apresentar nessa posição, que é a cunhagem padrão. A grande maioria das suas moedas vai sair desse jeito. Só que ao efetuar o giro do anverso para o reverso nessa minha peça, temos aqui todos os designs do reverso posicionados à esquerda. Vamos conhecer as cotações de valores para esta incrível moeda. Vamos usar como base o catálogo de moedas com erros atualizados em 2022. Temos como destaque nos horizontais à direita e à esquerda o ano 2013. Horizontal 90 graus, reverso rotacionado em relação ao avesso. A da data 2002, temos ela aqui com o reverso horizontal para a esquerda. A cotação é de R$ 50,00. Esse valor são para moedas circuladas. Temos uma cotação de valor para esta peça aqui, de acordo com o catálogo de moedas com erros, em 500 vezes a sua multiplicação em comparação com seu valor facial. Temos o valor de R$ 50,00. Para muitos, é um valor muito baixo devido a ser uma peça que você vai demorar anos. Às vezes, você não vai encontrar esta data no reverso horizontal à esquerda. E o meio mais fácil para você ter essa peça na sua coleção é através da compra. Nas redes sociais, costumo apresentar essas peças aqui. Não é todo dia, porque o seu grau de escassez é muito alto. E essas moedas aqui, quando o A apresenta, são negociadas entre R$ 30,00 a R$ 50,00. Podendo ter uma alteração tanto para mais quanto para menos. Uma peça maravilhosa, com defeito espetacular, que você pode estar pegando ela de truco no comércio do dia a dia. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você gostou deste vídeo, dê aquele joinha. Compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho, para que quando o novo vídeo for lançado, chegar em você em primeira mão. Fique com Deus. Um abraço. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.